A vida de um caminhoneiro é rodar vivas estradas Viajando o Brasil inteiro, cumprindo sua jornada Rodando estradas de terra, deixando o poeira para trás Subindo e descendo serras, passando por Madagascar A bola é a sua casa, o volante é seu destino O caminhão é poçante, ele é o rei das estradas Cruzando as fronteiras, cortando todo o país Levando o progresso aos lugares mais distantes Já fui caminhoneiro, conheço vários estados Muitos anos na boleia já estou aposentado Quando ouço na estrada o roncar de um caminhão Me lembro com saudade das cargas que eu transportava Viajava a noite inteira só pra ver o sol nascer No rádio eu escutava umas motas sertanejas Meu coração se alegrava, começava a forte bater Lembrava de mim, amada, que no portão me esperava Muitos anos na boleia já estou aposentado Muitos anos na boleia já estou aposentado